E quero dizer que não adianta esse esperneio aqui, porque realmente o senhor Jair Bolsonaro chegou no aeroporto hoje e teve que sair pelos fundos. E vai ter que depor na Polícia Federal. Não sei se ele trouxe algum cavalinho na mala, se a Alfândega abriu a sua mala, mas ele vai ter que responder às investigações. Vocês têm falado um pouco dele aqui, porque se falar, vão ter que explicar. Vão ter que explicar muito os crimes, as joias, a CPI, vão ter que explicar todos os crimes cometidos durante o seu governo. Por isso vocês falam um pouco dele. Nós falamos muito do que o nosso governo vem fazendo e temos que denunciar cada vez mais os crimes que o governo Bolsonaro cometeu.